A Polícia Civil fez hoje a reconstituição do assassinato do dono de uma casa lotérica do bairro Providência, que fica na região norte aqui da capital. Ele foi morto durante um assalto, meus amigos, em dezembro do ano passado. Quatro suspeitos foram presos. Eu quero que você acompanhe comigo. O quarteirão onde o crime aconteceu foi fechado para reconstituição. Populares acompanharam de perto curiosos para ver a chegada dos suspeitos de participação na morte do dono da lotérica. Começa agora a reconstituição. O carro do empresário já está estacionado na rua. O empresário Antônio Cássio de Almeida estacionou essa BMW na rua no dia do crime e logo em seguida foi abordado pelo homem que está do outro lado da rua agora. De acordo com as informações, o homem que estava na fila é Rodrigo Alcino de Freitas, de 32 anos, conhecido como Bisil. Ele fingiu que ia entrar na lotérica até a chegada da vítima. Após os disparos serem feitos, esse homem sai da fila, corre em direção ao local onde está o dinheiro, apanha a bolsa do empresário e foge no carro com os comparsas. O preso se prepara para mostrar à polícia o momento em que os dois entram em luta corporal. De acordo com as investigações, depois de dar o primeiro tiro contra o empresário, o empresário ainda caiu no chão e tentou sacar a arma que ele levava consigo. Os dois entraram em luta corporal e nesse momento, Luiz acabou de descarregar a arma. As investigações também revelaram que uma funcionária da lotérica foi o ponto de partida para o planejamento do latrocínio. Ela era amante do homem que fez os disparos e, segundo a polícia, passou as informações sobre o trajeto e a rotina que o patrão tinha todos os dias para transferência de dinheiro. O pai do empresário assistiu a repetição das cenas de um dia de terror para a família e não segurou o desabafo. Eles pagam pelo que eles fizeram, inclusive a funcionária também. Uma semana antes, o aniversário dela, o Cássio pegou e mandou chamar as amigas dela para comemorar no barzinho. Pagou a conta dela. Na semana seguinte, ela faz uma coisa dessa. Manda socorrer, manda a foto do meu filho para usar o mamante dela. E às três horas da tarde acontece isso. Meu filho pegou no punho dela pedindo, pelo amor de Deus, para não deixar ele morrer. Foi no velório, chorou, chorou, chorou. Dez dias depois veio aqui na loteria, falando que estava com depressão. Os outros participantes do crime já foram identificados. O motorista é Douglas Miranda Martins, de 30 anos, conhecido como Bula. Ele foi preso inicialmente por assalto a postos de combustíveis. A polícia apurou depois que Bula também foi quem ordenou a execução de um advogado no bairro Castelo, em Belo Horizonte. Além dele, outro homem está foragido. A ex-funcionária da lotérica é na Tiele de Fátima Sérgio Gomes, que trabalhou cerca de oito meses no local. Nem ela, nem Bula aceitaram participar da reconstituição do crime. Vai passar hoje na televisão que venham atrás deles. Vão cobrar a justiça para ser feita. Na ocasião que esse crime aconteceu, nós dissemos que era muita informação, né? Era muito detalhe da rotina do empresário, que era o que deveria ser do conhecimento de quem fez esse assassinato, esse latrocínio, na verdade. Era muito detalhe que tinha que ser do conhecimento de pessoas muito próximas dele. Pessoas que sabiam a rotina dele, sabiam qual era o trânsito de dinheiro, armado, não armado, como deveria ser a abordagem. Então está aí mais uma vez esclarecido, pelo menos inicia-se o esclarecimento de que informações privilegiadas, fornecidas por pessoas próximas do empresário, foram dadas aos bandidos, aos assassinos e daí, até então, cogitaram que teria um sucesso, mas mais uma vez a polícia conseguiu prender todo mundo. Parabéns à polícia civil e os nossos sentimentos reiterados à família do empresário que faleceu.